Por que tu foi confiar no rei da Síria, sabendo tu que o Senhor estava contigo? Por que tu não confiou no Senhor da mesma forma que tu confiou na primeira guerra que teve, quando se levantou aquele exército? Quando se levantou o rei, será? Por que tu não confiou no Senhor da mesma forma? E o reaz não vai aceitar a correção. A história vai me dizer aqui no capítulo 17 e 16, que o reaz vai pegar o profeta e vai mandar prender o profeta. Mas um erro que o reaz faz. O reaz estava tocando de quem tinha dono. O reaz estava tocando de quem ele achava que não tinha dono. E muitas vezes estamos tocando de quem achamos que não tem dono. Muitas vezes estamos falando de quem acha que não tem dono. Muitas vezes estamos julgando o nosso irmão de fora, achando que ele não tem dono. Aleluia a Deus! E o reaz vai tomar essa atitude errada mais uma vez. O reaz agora não confiou no Senhor. O reaz já vai tocar de quem tinha dono. E no final do seu reinado, a história vai me dizer que o reaz vem adoecer. E mais uma vez o reaz vem confiar nos médicos, mas não confia no Senhor. Mais uma vez eu te digo que o reaz estava indo bem. O reaz estava caminhando na presidência do Senhor. E quando estamos obedecendo ao Senhor, quando estamos caminhando na vontade do Senhor, o Senhor ensina as suas mãos sobre as nossas vidas. O Senhor nos guarda. O Senhor nos abençoa. Eu estou costumindo dizer que eu aprendi nesse meio desse caminhado do Evangelho que muitas vezes as portas estão fechadas. O Senhor quer chamar muitas vezes a nossa atenção. O Senhor quer que venhamos descer. O Senhor quer nos corrigir. Mas no meio desse caminhado eu aprendi que pode faltar tudo, mas que não venha faltar a presença do Senhor nas nossas vidas. As portas podem estar fechadas, mas que não venha faltar a presença do Senhor nas nossas vidas. Podemos estar por tripulação na nossa casa, mas que não venham se encostar dos deuses.